O Centro de Memória do Oeste Santa Catarina, Oceano, no Chapecó, irá desenvolver o projeto Fotografias que Encantam a História dos 100 Anos da Guerra do Contestado. A Caixa Econômica Federal será a patrocinadora da obra. O projeto objetiva levantar registros fotográficos, históricos e contemporâneos relacionados à história dos 100 anos da Guerra do Contestado. A partir dessas fotografias, será lançado um livro em formato impresso e digital. Além disso, a obra terá versões em duas línguas. E prioriza a distribuição em escolas e instituições da região oeste e meio-oeste de Santa Catarina. Esse projeto iniciou no ano de 2011 e ele é dividido em 12 subprojetos. E esse da fotografia, que agora está sendo patrocinado pela Caixa Econômica Federal, é um dos projetos que englobam esse projeto maior. Em primeiro momento, realizar uma pesquisa para levantar fotografias antigas sobre a Guerra do Contestado, mas também fazer uma leitura contemporânea sobre os espaços onde ocorreram esse conflito. Será publicado um livro a partir das imagens fotográficas, tanto impresso como em formato digital. E a ideia, então, é divulgar não só para a região aqui do Contestado, mas também levar essa história para o Brasil todo e também para fora do Brasil. O livro fotográfico está vinculado a um projeto idealizado pelo deputado federal Pedro Uzay e conta com a parceria de outras seis instituições. Para sua publicação, a ONU Chapecó assinou o convênio com a Caixa Econômica Federal. A instituição estatal irá patrocinar o projeto. Ele vem realmente nesse resgate, de trazer, aos dias de hoje, essa história que não pode ser esquecida. É uma história que ela tem os seus lados bons, seus lados não tão bons, que faz parte da história, mas que através dela nós podemos projetar um futuro. Então a Caixa se sente honrada em fazer parte desse projeto de fotografia que resgata a Guerra do Contestado. Então é uma grande oportunidade de resgatar, fazer um registro histórico tecnicamente bem fundamentado, com autoria, data, enfim, e disponibilizar isso para o mundo, visto que é um conflito que ainda é pouco conhecido mesmo em Santa Catarina, imaginem em outras partes do Brasil e do mundo. E é um dos principais conflitos bélicos que ocorreram aí no século XX e que não pode ser desconhecido do mundo, das pessoas, enfim. Para a coordenadora do SEOM, Miriam Carboneira, produzir essa obra é uma ação com um objetivo que vai além da difusão da história, mas também quer fazer uma reflexão acerca da guerra. Então, esse projeto vai ser mais um produto que vai estar não só perpetuando a história, mas principalmente fazendo uma reflexão. Esse é o grande objetivo do projeto do Contestado. É refletir, fazer com que as pessoas pensem que esse movimento aconteceu e que ele deixou muitos reflexos nessa região onde hoje é o estado de Santa Catarina.